Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com Demia Maia, tudo bem Demia? Tudo bom, tudo bom pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo. Demia, hoje a gente vai bater um papo, quero falar sobre a sua trajetória, também saber os seus próximos planos aí, mas pra gente começar o nosso papo, eu quero voltar lá no ano de 2001, que foi o ano que você se graduou em jornalismo, na Casper Livro, a mesma faculdade que eu fiz inclusive, só que eu fiz lá também. Nesse mesmo ano você conquistou a faixa preta, né? Em algum momento você ficou na dúvida de qual rumo tomar, se você ia pro jornalismo, se você ia pro mundo das lutas? Na verdade não, nunca tive essa dúvida, porque quando eu entrei na faculdade, a luta tava começando a virar uma coisa muito mais profissional. Então, não só como lutador, mas também a parte de você dar aula, ser professor, já virou muito mais profissional e possibilitava a gente viver disso. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Alguns anos atrás talvez eu teria acabado optando pelo jornalismo, mas sempre a luta foi a minha primeira, a paixão número um, né? E você acha que o jornalismo te deu uma bagagem maior, assim, pra você também saber como usar a sua imagem como atleta ali? Eu acho que sim, acho que se manter estudando, na verdade, o estímulo de você acabar o colegial, acabar o ensino médio e ir pra uma faculdade, acho que te mantém dentro desse ambiente de estudo que é importante, que vai te criando um hábito de manter isso pro resto da vida. Então, isso acho que é a principal coisa, independente da faculdade que você faça, ou independente se você não faça a faculdade, mas que você se mantenha estudando, você cria esse hábito. Mas eu acho que desde o começo eu lembro que eu percebia a importância da mídia, assim. Desde lá, nas primeiras entrevistas, eu tinha muita noção que aquilo ia ser importante pra mim, na época, na carreira do jiu-jitsu, depois no MMA, e como eu deveria me portar. E também, assim, algumas coisas que você aprende na faculdade, por exemplo, que o entrevistado mais difícil quando você vai fazer uma entrevista na faculdade é aquele que não fala. Então, por exemplo, quando eu ia me entrevistar no pessoal de luta, tinha muito isso, lutador que não falava, não sei o que. E eu tentava dar uma boa entrevista, dar uma entrevista que rendesse pros entrevistadores. Então, acho que essas pequenas coisas ajudaram, sim. E você foi a primeira pessoa da sua família a se graduar, a ter um diploma. Qual foi a importância dessa conquista, assim, tanto pra você quanto pra sua família em si? É, foi muito importante. Principalmente minha mãe. Minha mãe era um sonho dela. Ela tinha o sonho desde nós. Ela queria fazer faculdade, acabou não fazendo porque teve que trabalhar muito cedo e tal. Então, eu lembro que ela foi a pessoa que mais se emocionou. Meu pai chegou a começar a faculdade, chegou a fazer um pouco e tal, mas a minha mãe, ela nunca teve oportunidade. E ela tinha um sonho que eu e meu irmão fizéssemos e nos formássemos. E tanto eu quanto ele, né? Meu irmão até seguiu essa carreira acadêmica. Ele se formou na USP, foi fazer mestrado e doutorado na Alemanha. Virou um acadêmico mesmo. Ai, que interessante. Falando sobre o seu jogo, de fato, né? Em algumas lutas, você não conseguiu impor o seu jogo, fazer a sua estratégia, como na luta contra o Tyro Moodle, que você tentou diversas vezes lidar e não conseguiu. O quão frustrante você acha que é você não conseguir impor o seu jogo dentro de uma luta, assim? Na verdade, assim, o jiu-jitsu brasileiro, que é arte marcial, que nossa, ela foi criada pra você, mais do que você ganhar a luta, você não perder e acabar achando um erro do adversário. Só que, quando você adapta isso pra um esporte, que é o MMA hoje em dia, eu tinha 25 minutos ali pra conseguir fazer o que eu queria. E o Tyron sabia que se ele evitasse aquilo, 25 minutos ele ia ganhar. Então, é frustrante como atleta, mas como lutador, eu sei que se aquela luta, por exemplo, não tivesse tempo, uma hora a gente ia acabar grudando e ia acabar indo pro chão. E eu poderia aplicar o que eu sei, né? E acredito que com mais superioridade do que ele no chão. Mas, dentro de um esporte, eu treino pra tentar acelerar esse processo. E nem sempre é possível, né? Acelerar pra 15 minutos, no caso de três aulas ou no caso do Tyron, 25 minutos. E sempre lembrando que o adversário sabe disso. Ele sabe que tem um tempo limitado e então ele joga com aquilo, né? No caso do Tyron também teve uma hora que, logo no começo da luta, eu fui colocar ele pra baixo, ele segurou a grade, aquilo. Com certeza, se ele não tivesse segurado ali, né? Foi até uma reação natural dele, nem tô criticando ele, mas, assim, se ele não tivesse segurado, se houvesse uma regra que segurou a grade, o juiz bota no chão com o outro... Que até tem juiz, né? Que fala sobre isso e tal. Aí, acho que poderia ter mudado o rumo da luta. E teve alguma luta que te causou um certo receio, assim, quando você se lesionou? Talvez na luta contra o Chris Weidman, lá em 2012, que você quebrou a mão. Então, teve algum momento que você falou, putz, talvez eu não consiga mais lutar? Teve isso, assim, na sua carreira? Você diz durante a luta? É, durante a luta e no pós, assim, que você falou, putz, e agora? Como que eu vou fazer? É, no pós, a única lesão foi quando eu tive uma infecção no ombro, o meu gemelite, há uns 5 anos atrás. E eu tive que ficar pela primeira vez na minha vida, desde 12 anos de idade, 3 meses sem fazer nada de esporte, nada de luta. E aí, essa vez, eu fiquei preocupado, porque eu não sabia o que estava acontecendo, a gente ainda não tinha descoberto direito, e a infecção ficava voltando, mesmo com o tratamento do osteomelite. E um médico amigo meu, que é meu médico pessoal, o doutor Daniel Delacler, ele falou, olha, você tem que tratar isso muito bem, porque isso acaba com a carreira de um atleta. E nesse ponto, eu fiquei pensando, nossa, tomara que eu consiga tratar isso bem, porque, mas de resto, fora isso, não. Eu acho que não teve nenhuma vez, assim, que eu pensei, putz, isso aí vai me tirar da luta. E falando um pouquinho sobre a sua última performance, né, você não sofreu um nocaute desde 2009 contra o Nate Markward, e todas as suas derrotas até então tinham sido por decisão e tudo. E hoje você está se encaminhando para a aposentadoria, né, teve a luta contra o Dourinho em março, e depois daquela luta, além de ter o nocaute técnico e tudo, teve aquele lance de você falar sobre o Dourinho versus Tyron, você deu seus palpites ali, depois o Dourinho falou também sobre o seu corner, como que você lidou com tudo isso, assim? Na verdade, eu vou até te falar que eu nem sabia que ele tinha falado do meu corner. O Edu viu falar comigo, e me comentou isso ontem ou anteontem, eu nem sabia, porque eu não fico, eu já não sou muito de ficar seguindo rede social, eu faço minhas postagens, minhas coisas, porque as coisas que eu acho importantes, mas assim, eu não fico no timeline lá olhando, que as pessoas falam, e menos ainda de luta, luta me interessa menos ainda ficar no timeline olhando, eu gosto de olhar outras áreas, né, porque luta eu já vivo o dia inteiro. Então, você falou, eu tive, das 40 lutas da minha vida, contando uma luta que não está no Sherdog, que é uma luta lá quando eu tinha 18 anos, eu tive duas lutas que terminaram antes do tempo, só as duas únicas na minha vida, que foi a com o Nate Marquardt, que foi a minha primeira derrota, que foi um local de técnico lá, acabei caindo, o juiz interrompeu, e com o Durinho a mesma coisa, né. E quanto ao negócio do Woodley, eu falei como um analista, na verdade, né, eu não falei como um torcedor, e as pessoas confundem muito isso, infelizmente, assim, nosso meio tem muita ignorância, né, e muita passionalidade também. Então, assim, quando eu falei que eu achava o Woodley favorito, eu fiz questão de frisar que ele tinha a chance de botar uma boa mão e decidir a luta, e a luta mudar como aconteceu mesmo, ele botou uma boa mão no começo, porque ele tem a mão pesada, mas eu acreditava mesmo que o Woodley era favorito para essa luta. E tem outra coisa, a gente nunca sabe como os atletas estão treinando, como eles vêm, como foi o campo de treinamento de cada um, né, eu falei baseado na minha luta com o Woodley e na minha luta com o Durinho. Então, assim, a primeira coisa é deixar claro que uma coisa é torcida, outra coisa é análise. E quando me perguntaram, eu falei, né, geralmente eu não gosto de falar, não gosto de fazer, porque eu sei, é tipo assim, é certeza que vai ter esse tipo de coisa, sabe? Tipo, você fala, aí as pessoas ficam esperando para ver o que acontece. Se aconteceu, o resultado que você preveu, ninguém fala nada, né? Se não acontecer, aí todo mundo vem, porque é fácil, né? Você é um engenheiro de obra pronta, né? Você vem falar depois do negócio. E as pessoas também confundem, acham que eu estava torcendo contra ele, esse tipo de coisa. Sendo que geralmente a gente, né, no caso eu lutei com os dois, né, meio que tanto faz, mas geralmente você torce para o cara que ganhou de você ganhar a luta, porque isso mostra que você perdeu para um cara, né, bom, não para um cara que... Mas, nesse caso aí, eu fiz só uma análise. Contou o que ele falou do Edu? Eu nem ouvi, o Edu me falou que ele falou alguma coisa que o Edu não tinha sido lutador. Isso é uma besteira do mundo, tipo, não tem nada a ver. O Edu, assim, eu teve vários técnicos lutadores e nunca tive nenhum que chegou nem perto do nível de sofisticação, de análise, de estratégia que o Eduardo tem. Então, é isso. Sim. E você é um atleta conhecido mundialmente, mas você nunca fez um trash talk, você nunca falou de nenhum outro adversário, né? Você acha que hoje em dia o pessoal está apelando muito para esse lado do trash talk para ser reconhecido? Às vezes, nem é uma característica da pessoa, ela faz aquele personagem ali. Até que ponto você acha que é válido isso? É o que eu sempre falo, na verdade, se for sua verdade, faça, se você acha que é legal, se você, tipo, tem essa personalidade e vai ficar um negócio interessante, aí você vai transparecer isso, é óbvio. mas se não é sua verdade, assim, se você não souber fazer bem feito, você vai, o público uma hora vai acabar percebendo que é mentira e, principalmente, você tem que saber que quando você se bota esse tipo de pressão, de trash talking, você tem que se manter ganhando, né? Quando você não se bota, você já tem que se manter ganhando, porque isso aí faz toda a diferença. Mas no meu caso, por exemplo, quando eu perco, eu tenho sempre um bom apoio da, sei lá, 99% das pessoas, porque as pessoas têm uma empatia comigo. Agora, o cara que é trash talker, assim, tem um monte de cara que odeia o cara. Então, enquanto ele está ganhando, né, e está mostrando performance atlética, que no fim, é o que faz a diferença, não é o trash talker, ele vai se gostar, vão gostar dele. A partir do momento que ele perder, ele vai ter, né, isso de volta, ele vai colher o que ele plantou. O que não tem problema nenhum desde que ele saiba disso e, consiga ter estômago para lidar com isso. Isso é a primeira coisa. E os lutadores têm que entender, como eu falei, o nosso meio é um meio que tem muita ignorância ainda. Então, assim, os lutadores têm que entender, muitos deles, que antes do trash talker vem a performance esportiva. Se você tiver uma performance esportiva excelente, se você é trash talker ou não é, você vai ter sucesso na carreira, entendeu? Agora, se você tiver uma performance esportiva ruim, você pode ser o trash talker que for falar o quanto você quiser que não vai adiantar nada. E quando você lutou com o Anderson, o fato dele ter te chamado de playboy ali naquela luta te deixou um tanto quanto incomodado, né? Hoje, o Anderson não é o mesmo daquela época. Ele chamou recentemente o Conor, o Antônio Pérez. Você queria fazer uma luta, uma revanche com ele aí antes de encerrar a sua carreira? É, seria uma opção legal porque acho que é uma luta que chamaria muita atenção do público. Então, eu tenho uma luta no contrato que eu tenho que fazer. Talvez eu gostaria de fazer duas porque não gostaria de encerrar minha carreira lutando sem público, sabe? Que tem sido feito sem público, os eventos. Não sei agora, lá em Abu Dhabi, como vai ser. Mas, então, assim, uma das lutas seria uma luta interessante. Agora, eu não sei como seria se ele faria um catchweight, né? Porque eu sou do peso de baixo hoje em dia. Isso é o único, é o único, porém. Sim. E você lutou ali duas vezes pelo título, né? Uma contra o Anderson, outra contra o Tyron. O que você acha que faltou, assim, pra conseguir conquistar de fato o cinturão? Isso é uma coisa que pesa até hoje pra você? Que você fala, putz, vou encerrar minha carreira e eu não conquistei o cinturão? É uma coisa que ainda pesa um pouquinho pra você ou não? Não, na verdade, lógico que eu queria, mas, assim, não é. Eu conquistei muita coisa que eu queria na minha carreira, Tanto no jiu-jitsu quanto no MMA. E... Ei! Os cachorros aqui, brigando. E aí, tanto no jiu-jitsu quanto no MMA, mas, assim, lógico que eu gostaria, seria um grande prazer. Eu acho que no Anderson faltou experiência, eu era muito, muito novo nesse meio do MMA, eu tinha poucas lutas, eu tinha a luta com o Anderson, se eu não me engano, foi a minha sexta luta no UFC, era muito, muito recente, pegando um cara no topo da forma dele, física, técnica, de confiança, tudo. É... E no caso do Tyron, eu acho que faltou, faltou tempo de treino, assim, a gente foi... Não é uma desculpa, né? Lógico que eu poderia ter ganho, mas, assim, a gente foi avisado da luta quatro semanas antes da luta, então, eu tive praticamente três semanas de treino, eu tinha vindo do... A minha mão estava machucada de um treino que eu fiz um tempo antes. Eu sabia que eu disputava o título, eu estava tranquilo, eu achei que ia ser, no mínimo, ter, sei lá, dois, três meses para poder treinar, e foi avisado há quatro semanas antes e falaram, ó, essa é a sua oportunidade, se quiser pegar ela ou não, a gente sentou com a equipe e falou, pô, não é justo, mas aí eu pensei, pô, mas se eu não pegar e não tiver mais essa oportunidade, talvez eu me arrependa para o resto da vida disso. Sim. E você não se arrependeu de ter pego a sua luta em cima? Você acha que se tivesse passado essa oportunidade, você poderia ter tido outra, assim? Ah, isso aí não dá para saber. Eu acho que se eu soubesse que eu teria outra, com certeza eu não teria pego ela em cima, mas na época, assim, a gente nunca tem certeza do que vai acontecer, as cartas se embalaram muito rapidamente no UFC e eu não quis deixar passar. E falando um pouquinho sobre experiência, já na luta contra o Ben Askren foi um duelo entre o wrestling e o jiu-jitsu ali, né? A sua estratégia em algum momento foi nocautear ou sempre foi levar para o chão e ir para o jiu-jitsu que é a sua área mesmo? Não, sempre foi levar para o chão, sempre foi lutar o jiu-jitsu, só que com ele a estratégia era não ter pressa para chegar nessa posição porque se eu ficasse tentando derrubar ele muito eu ia me desgastar demais e ele, a melhor coisa que ele faz além de atacar muito bem porque ele é um bom wrestler é a defesa de queda dele, ele tem contra-ataques muito bons de defesa de queda. então, então, assim, a gente treinou fazer uma coisa que é muito difícil que foi tirar todo o meu todo o meu instinto de derrubar para para trocar esse estímulo no treino e conseguir fazer um negócio diferente do que eu estava fazendo. Entendi. Falando um pouquinho sobre o seu lado professor aí, você tem seus alunos e eu vi numa entrevista para a UOL que você disse que só de olhar o jeito de um aluno ali lutando você consegue descobrir um pouco da personalidade dele. Você acha que é fruto da sua experiência? Como que você faz essa análise? Eu fiquei muito curiosa para saber sobre isso. Na verdade, não, assim, você acaba percebendo isso durante os anos na academia, né? Antes de eu ser atleta eu acabei dando muita aula antes de virar atleta profissional e não dar aula mais. Então, você acaba olhando aquele aluno e mesmo parceiro de treino, né? E aí você vê, por exemplo, o cara que é mais maluco, mais nem aí para nada, mais porra louco, você vê que aquilo se reflete no treino dele, né? Você vê que é um cara que não está nem aí, que arrisca mesmo. Aí você vê aquele cara que é mais conservador, mais certinho e você vê que ele lutando é muito parecido com aquilo. Geralmente, geralmente é assim. É difícil você pegar um cara que é um cara totalmente maluco que ele luta todo certinho sem cometer nenhum erro, nada. Ele vai ser o cara que arrisca mais, o cara que quer dar mais show e tal. É a personalidade das pessoas. Isso se reflete também na luta. E aí você pega um cara assim que arrisca menos, esse tipo de coisa, você vai ver no campeonato é a mesma coisa, você vai ver na vida dele é igual, entendeu? Então, você acaba percebendo várias... Eu dei dois exemplos ali, né? Do cara um pouco mais livre, assim, mais encanado e o cara mais certinho. Mas tem várias outras características que você acaba percebendo também quando você vê o cara treinar, o jeito que ele reage. Isso é muito interessante. Vou começar a reparar, inclusive dos próximos alunos que eu assisti para ver se eu consigo pegar um pouco disso. Para mim, você, para mim e para muita gente, você é o maior representante do jiu-jitsu dentro do MMA por todo o legado, por tudo que você construiu ao longo da sua carreira. Eu nunca vi um lutador como você, assim, no seu estilo e eu queria saber se você consegue mensurar um pouco, assim, de tudo que você construiu para as pessoas, para os atletas, para os fãs que também se inspiram em você. Você tem dimensão, assim, de tudo que você fez na sua carreira? É, eu, assim, é uma, eu vim percebendo isso com os anos, né? Eu vim percebendo o que que represent, o que que queria dizer você representa a Marte Marcial, a legião que você ia criando e a, finalmente, depois da infecção no ombro, de entender que eu tinha uma missão maior do que, do que qualquer coisa, do que uma missão individual, só para mim, entendeu? Deu ser campeão, deu ter sucesso, mas a missão maior de tentar divulgar o BJJ, o que o pessoal fala de jiu-jitsu, para o maior número de pessoas, trazer as pessoas para treinar, acho que isso foi, foram várias, vários fatos que foram acontecendo na minha vida, eu lembro um deles muito forte, eu até contei esse, uma vez que eu fiz uma entrevista com a Marília Gabriela, conversando comigo e eu lembrei de uma vez que eu estava em Las Vegas dando entrevista, dando entrevista não, dando autógrafo e naquelas feiras de MMA que tem, tem vários lutadores, então é uma feira gigante e cada lutador fica num stand e se formam filas assim de duas horas para você dar entrevista numa foto sua e entregar. E aí veio um cara falar comigo que estava muito feliz e que ele me deu uma foto para eu assinar que ele pegava no stand e outro ele falou isso é para um amigo meu não sei o que, ele está no hospital mas ele é muito seu fã eu falei, pô, mas e como ele está? Eu falei meio rápido porque tem uma fila gigante ele está em coma mas ele consegue enxergar consegue ver e isso vai ser muito bom para ele para mexer com ele eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e esse dia eu tomei eu entendi a dimensão do que é você estar num lugar como o UFC que é uma plataforma a maior plataforma de luta do mundo e aí outras coisas uma vez no shopping também uma menina veio falar uma vez você ganhou uma luta um amigo meu tinha prometido que ia parar de usar droga ia mudar não sei o que você ganhasse você ganhou e ele mudou e várias coisinhas dessas assim que eu fui entendendo que tinha uma missão muito maior e muito mais legal do que só ganhar luta ganhar fama dinheiro e fazer o que eu gosto mas assim poder influenciar a galera com uma com uma eventualmente aí treinar eventualmente gostar de um negócio legal mensagens legais e isso aí eu acho que é o maior presente de legado eu acho que eu posso deixar e que eu vou continuar fazendo até terminar minha carreira e mesmo depois com certeza e falando sobre sua carreira quais são os próximos planos aí já tem alguma coisa que você pode adiantar pra gente tem bom tem uma negociação aí pra fazer umas coisas mas ainda é vai sair um documentário bem legal segunda-feira do UFC que eu gravei mais ou menos um ano e meio atrás chamaram Arqueologia da Luta a gente foi pro Egito pra Grécia vai estrear segunda-feira no fcdocs.com acho que vai estar no combate também mas pra quem não tem combate é só ir na internet o fcdocs.com .br muito legal esse documentário é demais eu tô negociando umas outras coisas de documentário que tem a ver com luta que é um projeto muito legal mas isso ainda a gente não pode falar fiz um canal no YouTube agora tanto um brasileiro quanto um canal em inglês pro pessoal mais de fora e no brasileiro eu tô postando algumas entrevistas tipo um podcast e tal tô desenvolvendo um curso tanto um mais de jiu-jitsu esportivo quanto um que essa é uma coisa que é minha paixão de defesa pessoal usando jiu-jitsu pra defesa pessoal mas adaptado muito a minha experiência no MMA e evoluindo a defesa pessoal tradicional do jiu-jitsu brasileiro tentando botar ali os meus os meus meus detalhes e esse vai ser bem legal esse aí eu tô querendo lançar em breve também lançar um outro de jiu-jitsu esportivo e é isso tem as academias afiliadas tem muita coisa tem coisa até demais eu sempre vejo que você tem uma preocupação ali de colocar tanto em português quanto em inglês né você tem noção assim de quantos por cento mais ou menos do seu público é brasileiro e quanto é gringo assim tenho tenho noção agora agora me deu um branco mas você vai lá por exemplo no instagram você vê né tem lá eles te falam quanto vem de fora e quanto vem de dentro agora eu tô me esquecendo não tô lembrando tenho que olhar mas eu tenho bastante público lá fora por conta do UFC então eu tento botar em inglês e em português e aí às vezes eu dou uma variada às vezes eu boto eu boto um inglês e o pessoal se você botar só em inglês o pessoal briga muito aqui no Brasil eu falo é porque você você virou americano você não sei o que eu falo não calma aí um amigo meu falou é só clicar ali no botão de tradução ali que tem no instagram que dá pra ver também mas eu assim praticamente tudo que eu coloco a não ser que seja muito específico pra um público só então vamos dizer o podcast que eu tenho feito que não é com o pessoal da luta então vamos dizer eu entrevistei o Rafinha Bastos outro dia que é amigo meu tal a galera de comédia o Fábio Rabin vou fazer o Bola semana que vem fiz o o Alucena Mello que é cantora fiz quero fazer o Bolinha é o Bolinha exatamente o Bolinha foi o primeiro que é amigo meu quem mais tem um professor de física que também logo mais vai sair lá do sul então esse tipo de coisa é muito específico pro público do Brasil eu não vou botar em inglês não faz sentido nenhum né e tem coisas que são mais lá pra fora então mas em geral eu posto sempre nas duas línguas pra não pra não deixar ninguém melindrado eu percebo o pessoal nas lives quando você tá falando em português o pessoal tá mandando coisa em inglês quando você tá falando em inglês o pessoal fala em português inclusive eu vou fazer uma live até uma surpresa aí com um cara que é um um ídolo meu em breve ele já já concordou e aí eu vou ter que fazer meia hora em português e meia hora em inglês então aí eu vou deixar bem claro isso porque não tem jeito por mais que você faça isso tem o cara que fala em português ele entra você tá falando em inglês ele fala é você não fala mais em português não sei o que ele não viu que meia hora antes você fez em português e que vai tá lá tal então é tem esse problema mas acho que é um bom problema não é um problema ruim né porque é melhor ter público nos dois lugares do que do que ter um em um só com certeza uma coisa boa de se conciliar aí né é é Demer a gente tá quase encerrando nossa entrevista aqui eu vou fazer um quadro de jogo rápido mas vai tá lá lá no instagram então pra quem quiser conferir vai tá lá no instagram do olhar da luta e eu quero me despedir de você quero agradecer muito eu sou faixa do jiu-jitsu me inspiro muito em você eu sempre falo de você aqui no canal que pra mim era assim uma das pessoas que eu mais queria entrevistar e hoje isso tá acontecendo então tô muito feliz obrigada mesmo obrigado você muito legal valeu se quiser deixar um recado pra galera aí pros fãs que te acompanham fica à vontade ah pedi pro pessoal se inscrever lá no canal que é uma coisa que eu não tava acostumado a fazer e né ficar pedindo pra pessoal se inscrever e tal mas agora tem que fazer né porque o canal cresce com isso tá muito legal as entrevistas tão bem legais dá pra ouvir também né porque eu mesmo não tenho paciência pra ficar sentar porque entrevista uma hora uma hora e quinze ficar assistindo mas dá pra ouvir no Spotify Deezer iTunes todas essas essas outras que eu tenho muito essa cultura de ouvir podcast né eu ouço muito então muito legal você põe vai no carro vai ouvindo e tal e eu fiz o podcast muito pensando pensando nisso então acompanha assine o canal em breve vai ter alguns cursos aí de de instrucionais que vão ser bem legais tanto em inglês quanto em português na verdade talvez tenha um que seja só em inglês porque aí é uma é uma empresa lá de fora mas eu tudo que eu puder fazer nos dois é eu vou fazer eu tô tô preparando um que é surpresa aí que vai ser em inglês português e em inglês que demais Demi muito obrigada vou continuar acompanhando todos os seus passos aí sucesso obrigado você quiser na sua carreira obrigado obrigado valeu